O Brasil está vivendo a sua quarta onda de calor abrangente neste segundo semestre de 2023. Tivemos uma em agosto, outra setembro, outubro e agora essa de novembro, que está batendo aí os seus recordes e influenciando áreas de todas as regiões do país. Quando é que vai terminar? Já tem data, sim. É agora nesse fim de semana. E quem vai interromper esta onda de calor é uma frente fria de forte intensidade. Ela começa a provocar muita chuva no sul do Brasil nesta quinta-feira, mas essa frente fria vai finalmente conseguir avançar para a costa do sudeste do Brasil e vai influenciar também o centro-oeste. Só o fato desta frente fria conseguir avançar do sul para o sudeste já é indício de que o sistema de alta pressão atmosférica, que é o que gera essas ondas de calor, já está enfraquecendo. Mas aí nós temos um outro problema. É uma frente fria que vai encontrar esse calor armazenado no Brasil. É uma atmosfera extremamente quente, entrando em choque com o ar frio de uma frente fria. Então nós temos pela frente dias de temporais, dias que vão realmente ter muita atenção, chamar muita atenção para as tempestades que vêm por aí. Quinta, sexta-feira, sábado, muita chuva em cima do sul do Brasil. Mas depois, no fim de semana, a chuva vai começar a aumentar no sudeste e no centro-oeste. Já no sábado já tem essa expectativa aí de tempestades que possam ocorrer, inclusive no estado de São Paulo. Nós estamos falando, sim, de muitas nuvens, como no Nimbus, que poderão provocar granizo, ventanias com rajadas de vento aí até acima dos 80 quilômetros por hora e muita chuva. Então, o sábado já será de alerta para tempestades em muitas áreas da região sudeste, incluindo aí Rio e também São Paulo. Mas depois, no domingo, a chuva se espalha de vez. Então, na segunda-feira, também se preparem, porque tem muita chuva para acontecer em cima do sudeste e do centro-oeste do país. Acabou a onda de calor? Não. Ainda poderemos ter picos de calor mesmo durante o mês de dezembro. E eventos de chuva de forte intensidade também. E eventos de chuva de forte intensidade também.